Por que vocês acharam que eu fui? Por que vocês acharam que eu fui? Por que vocês acharam que eu fui? Qualquer um outro? Você tem sido paciência muito tempo. Você precisa apenas abrir a porta para aclarar seu lugar entre os deuses. O imposto aparece mais uma vez. Você não está falando? Você não está falando? Você não está falando? Ele está morto em casa.